Caraca, só o Loki percebeu, mano. Mas são uma zanta, né, velho? Olha isso, mano. Parece um NPC, cara, de jogo. Olha isso aqui, mano. Visão periférica não existe, mano. São os NPC do Arkham Knight, cara. Já viu o Hulk do TikTok? Já. O que achou da série? Deixa eu terminar de ver primeiro. Ele foi parar nas areias do tempo, mano. Olha isso. Ah, não. É na Mongólia. E eu tenho o fardo de um glorioso propósito. Mano, que voz é essa, cara? Que voz esquisita. Você vem conosco. Ele é um deus, cara. Como é que vai pegar o maluco? Pode pelo menos me dizer o que é isso? Isso é o Tesseract. Tome cuidado com ele. Que nome bobo. Que nome bobo. Olha a tecnologia do lugar, velho. Os caras pararam na década de 70? Oxi. Caraca, tá com a bengala de fora, meu irmão. Por favor, assine pra confirmar que é tudo que já disse. Nossa, até lê isso tudo, meu irmão. Vai demorar pra caralho. Eu achei que ia ter que assinar todas as páginas, velho. Por favor, confirme pelo seu conhecimento que você não é um ser robótico. Nasceu como criatura orgânica e, de fato, possui o que muitas culturas chamariam de alma. Cara, ele tinha que acertar onde tá os semáforos, né? É bem melhor assim, velho. Pegue uma senha. Quanta lâmpada, velho. Quem aguenta mais, esteve encarando. Ó, é aquele joguinho, velho. Como é que é o nome mesmo? Cuphead, é isso mesmo, velho. Aquele bichinho do Cuphead. Cara, esse relógio me lembra Cuphead, mas o resto do desenho é tipo Fallout. Por todo tempo. Nossa, os caras têm até slogan, mano. É uma empresa mesmo. Cara, que irado, velho. Isso aí ia ajudar muito os animadores da Pixar, mano. Ó, tem um demônio, velho, na igreja? Que que é isso, cara? Mephisto? Vou escovar o dente aí, minha filha. Ah, chicletinho. Caraca, velho. Finalmente o Peter do E-Nerd acertou, mano. Uma teoria. Realmente o Mephisto tava por trás de tudo. Quem deveríamos pegar? Suspeito que os vingadores. Ó, é verdade, mano. Os culpados são os vingadores, mano. Caraca, nem tinha parado pra pensar nisso. O que eles fizeram devia ter acontecido. Você escapar é que não. Ah, tá de sacanagem, velho. Talvez eu deva falar com esses guardiões do tempo. Eu sinto muito, mas eles estão muito ocupados. Fazendo o quê? Ditando o devido fluxo. Ah, tá. Se eles fazem, eles se tornam heróis. Se o Loki faz, eles se tornam vilão? Então, cara, eu também não entendi, não, velho. É igual aquele lance da Wanda com o Doutor Estranho. O que que é isso? Pior que parecia mesmo que ele tava piscando o c... Sem mexer o meninão. Eu sinto que eu tô sempre te olhando debaixo. Eu gosto. Ó, que isso, cara? Ih, tem um lance ali, hein? É no reino quântico isso. Fica dentro do c... Do Kang. Propósito. Morbius? Eu não gosto de conversar. Mas gosta de mentir. O que acabou de fazer. Ele é o deus da mentira, né, cara? Perigosas como eu? Hum, não. Variantes particularmente perigosas. Você é só um gatinho assustado. Tão tirando o Loki pra merda, hein, mano? E olha que ele foi o primeiro vilão dos Vingadores. Você tá gostando mesmo disso? Esse cabelinho dele foi o mais z... De todos que ele já usou. Tá vendo? Tem tipo umas pontinhas assim, velho. Quanto f... Esse cabelinho nunca mais ele usou, cara. Ele ia ver o Morbius dando esse papinho de frente com o Thanos. Ele nem caberia nessa cadeirinha. C... Pô, mas perdeu uma grana, hein? Esse é o devido fluxo do tempo. Ele acontece de novo, e de novo, e de novo. Porque ele deveria. Porque é necessário. É tipo um diabo necessário isso, mano. Eu vou matar você. Por quê? Como fez com a sua mãe? Que isso, cara. Aí também não, né, velho? Tudo para que outros possam atingir a melhor versão de si mesmos. O Loki é tipo o mal necessário pra outras pessoas virarem heróis, mano. Caraca, que papel merda, velho. Ele é tipo um coadjuvante de um filme. Coadjuvante da própria história, mano. Conseguiu pegar o controlinho, velho. Bicho é safado, hein? Joias do infinito. Cara, se eu fosse filho, eu pegava essas pedras do infinito, mano. Que não funciona aí. Guardava no bolso. E aí, quando fosse pra outro universo, usava, mano. É esse o maior poder do universo? Não. Obviamente não, né? Caraca, velho. Parece que essa jornada pra TVA fez o Loki ter um coração, mano. Ela tá triste. Tomara que ele veja ele sendo morto. Aí, aí sim, velho. Devia escolher as palavras com mais cuidado. Quem não viu o ultimato antes dessa série, tá ferrado, hein, mano. Caraca, essa cena foi muito foda, velho. Dá até vontade de ver de novo. Aliás, essa cena é em Guerra Infinita, né? Mandou pro inferno, velho. Ele quer torturar ela, mano. Coitada. Rapaz, olha a trilha, velho. Maneirinha, hein? Parece, tipo, música asgardiana. Gênio. Coisas que eu faria. Pô, tem que mandar os homens em hora, velho. Os homens minutos não tão dando conta, não, velho. Esse corte de cabelo eu nunca tanco, velho. Olha esse f***, velho. E era moda essa f***. Quando bater um milhão de seguidores na Twitch, você vai lançar esse corte? Vou. Caraca, ele virou funcionário público, mano. Caraca, todos os Lok são diferentes, mano. Engraçado que o Kang tem um monte que é igual a ele. E o Loki é todo diferente, velho. O Loki fez concurso pra tá aí. Per nada, mano. Tem as costas quentes. Ele conhece um cara que conhece um cara que conhece outro cara. E aí ganhou um cargo. A autoridade de Variância Temporal e os deuses de Asgard são iguais. Embriagados pelo poder, cegos para a verdade. Acorda a baboseira, mano. Fala logo. Ele com razão acredita que juntos podemos dominar e governar a AVT, mas não é isso que eu quero. Caraca, meu irmão, como é que ele chegou nessa conclusão absurda, velho? Ele conseguiu ler todo o plano, todo o plano mirabolante da Variante, olhando o cenário só. É o Sherlock Holmes, esse cara. Tinha que ter um conselho dos Lokis. Uma cidadela, velho. Sei lá. Ele tá mentindo. Tá fazendo joguinhos. Ah, filho da puta, velho. Caraca, mas ele mandou bem pra caralho. Ele me convenceu. Caraca, que maluco é bom, hein, velho? Que lábia. Finge que a sua vida depende disso. Vou comer alguma coisa. Esses bichos vivem pra trabalhar, velho. Nem sai daí. Tinha que ter feito esses bichos pra, tipo assim, não ter fome, não ter sede, não ter que dormir. Enfim, eu fiquei pensando. Continua. Ele pausou? Enfim, eu fiquei pensando. Ele fala, eu fiquei pensando. Aí espera o cara falar alguma coisa, velho. Vai, acelera, filho. Seja Asgard. Não. Nesse cenário. Não, não é Asgard. Tá estragando a salada, velho. Mano, ele nem precisava fazer isso, cara. Era só falar. Era tão simples, só falar. Dava pra entender. Eu não fazia... Mas é um filho da puta, mano. Vão! Nossa, as cabras do Thor, mano. Três lagartos mágicos. Guardiões do tempo. Fizeram a AVT e todos nela. Isso. Incluindo você. Quem criou você? Odin de Asgard. Odin, Deus dos céus. Asgard. Reino místico. É, não entendo por que o Loki confia, mano. Acredita nisso. Sendo que a história dele, o mundo dele também é meio maluco pra gente, né? Mas nenhum evento Nexus. Só ordem e estaremos em paz no fim dos tempos. Todo mundo vai ser demitido, né? Sem décimo terceiro. Será que eles gastam salário com o quê? Deve ser com... Não tem muito o que fazer aí, cara. Isso não tem vida. É só trabalho. Não é o desastre climático de 2048? Caraca, os caras não têm computador, não? Um tablet pra acelerar essa porra aí, velho. Pensar que esse Loki já virou um a cavar. Ah, não lembro disso não, velho. Loki já virou um a cavalo e foi macetado e engravidou. Vai tomar no... Meu irmão, que mitologia desgraçada. Ainda bem que a Marvel não mostrou esse passado do Loki, velho. Imagina os filhinhos do Loki. Imagina o Atreus, cara. Nos Jogos Futuros. Nossa, tem até medo. Por que as pessoas em que não se pode confiar sempre dizem... Confia em mim. Ué, ela vai falar o quê? Não confia em mim, não, porra. Se fosse eu, ia só falar confia e ponto final, mano. Parece aquela possessão onírica, velho, do Doutor Estranho. Os guardiões do tempo, onde eles estão? Eu revelei como encontrá-los. Por que uma soldada dessa, dessa patente, sabe disso, cara? Meu Deus, você é muito burro, velho. Só o alto escalão que tinha que saber. Ela tem que matar ela, mano. Você gosta muito de se ouvir falando, né? Você é o primeiro que me disse isso. Cadê os poderes do Loki? Ele não tá podendo usar, não? Ah! Eu acho que só um dos Loki que tem super força aí, mano. Uma mulher? Loki loira? É a louca. É lógico, né? Lógico que ele ia trair. Que bom que ele traiu, assim, temos séries. Ah, mas eu prefiro que ele não traísse e ficasse com a VT ainda, até o final. Tchau. 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 Obrigado.